Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú, lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Pedro Provenzano, da Imobiliária Provenzano. Pedro, obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado, doutor. Uma gratidão estar aqui. Obrigado por receber nessa casa que informa tantas pessoas e faz a gente ser honrado de estar aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Vamos conhecer um pouco mais a tua história e dos seus negócios, Pedro. Pedro, você nasceu em Três Lagoas e é de uma família de origem simples, né? Como é que foi o teu começo? Começou a trabalhar cedo? Como é que foi? Eu sou nascido e criado aqui, né? Então, a minha família realmente vem de família simples. Meu avô era professor, minha mãe professora. Meu pai trabalhou muitos anos ali na estação da Engenheiro Sousa Dias, na usina hidrelétrica Jupiá. Eu chamo ele de um profissional mecânico, mas ele fala que é barrageiro. Carinhosamente ele chama. E a nossa trajetória sempre foi de muito esforço, muito trabalho, dedicação. Eu comecei muito cedo no trabalho, eu comecei aos meus 14 anos e fiz em muitas profissões. Fazia de tudo? De tudo. O praticamente famoso funcionário bombril, né? Então, para a gente chegar onde a gente chega, chegamos, né? A gente teve que passar aí um pouquinho de aflição, no sentido de aprender, de entender como funciona a vida. E nessa situação eu trabalhei como feirante já, né? A feira sempre, eu sempre ouço falar que a feira ajuda na comunicação, né? Muito, muito. A ajuda a ficar despojado. É onde você fala, né? Você oferece os produtos, você faz amizade, né? Tenho um carinho muito grande pela feira. Eu trabalhei pouquíssimos tempos, mas trabalhei com a feira. Fui ajudante também na área da construção civil, né? Fui office boy, né? Fui ajudante de jardineiro, o que mais? Ajudei da aula, né? Minha mãe, quando a gente morou... Tinha que correr atrás, né? Tinha que correr atrás, né? Então, a gente teve um período que meu pai ficou desempregado, aqui em Três Lagos. Ele ficou praticamente seis meses, né? Numa situação bem complexa, em 2000 e... Hora dito aí, 2008, mais ou menos. 2008, 2009. E esse... Na verdade, perdão, 2006, 2007. E esse tempo foi bem complicado, né? Que ele teve que ir embora da cidade. A gente foi morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ali eu tive que, também, pra compor a renda, né? Juntar, né? Ajudar dentro de casa. E é onde a gente aprendeu, onde praticamente eu aprendi a mexer com venda. Porque ali eu comecei a trabalhar bastante, né? Na saída de atendimento ao público. Então, foi aonde eu falo que eu tive a experiência, o contato com as pessoas. Porque trabalhar com venda é você ter contato com o ser humano, né? Ter contato com pessoas, né? É você entender quem é que você está atendendo, né? Porque você precisa ajudá-lo, né? E fazer com que a vida dele, né? O que vai ser construído, você vai participar. Como é que surgiu o setor imobiliário na sua vida? Foi o teu primeiro contato, assim. Como é que foi? Na verdade, doutor, foi... Eu chamo-se do doutor porque você é grande amigo. Não, fica à vontade. Pode me chamar de André. Doutor André. Na verdade, foi algo que Deus colocou pra mim. Eu sempre digo isso, né? Eu tinha praticamente 18, completando 19 anos, né? Dando 18 anos pra 19. E eu aprendi essa profissão como office boy. Eu entrei, né? Praticamente pra levar a documentação, né? O atendimento ao... O recado da empresa. E aquilo, né? Eu comecei a ver, né? Que era uma área muito próspera, né? Uma área pujante, uma área que tinha atendimento a pessoas, que já era o que eu gostava de fazer, né? Se identificou ali. Me identifiquei. Eu sempre gostei de falar com pessoas, né? Então, assim, fui vendo que era algo que trazia, que construía, né? Pros profissionais que me acolheram. Eu digo que eu tive bons professores, né? Mestres, né? Nessa área, então, assim, eu devo muito a essas pessoas, né? Então, essas pessoas me ajudaram de uma certa forma, porque é onde eu consegui identificar realmente o que eu gostaria pra minha vida. Eu sempre dizia o seguinte, eu sempre falava uma coisa. Eu nunca vou aceitar, né? No sentido... Aquilo que era proposto já pra mim, no sentido de ser simples. Não que eu falo que isso é o contrário, que não pode. Nada disso. A gente tem que ter sempre a vontade de crescer, a vontade de subir, a vontade de subir os degraus da vida. Então, aquilo foi mexendo comigo, vendo as pessoas, né? Que trabalhavam comigo, a forma que eles trabalhavam, no sentido de expor, e também pela educação, pela postura, aquilo foi mexendo comigo. Daí, a gente... né? Eu entrei em 2007, mercado imobiliário bendito. Em 2008, eu já estava tirando a minha carteira, né? De transações de imóveis, né? Carteira que hoje a gente é afiliado à autarquia do Cresce, aqui no Mato Grosso do Sul. E de lá pra cá, eu já passei pro setor de locação, setor de vendas. Fui crescendo, fui entendendo como funciona o mercado, no sentido da construção, da compra, da venda, da administração de imóveis, que eu sempre brinco que é administrar problema, né? Na verdade, relacionamento de locador-locatário, a gente ajuda a resolver os problemas. Então, a imobiliária serve pra isso. Intermediar. E aí, a gente... assim, eu tinha pra mim, né? Que era algo que ia mexer com a minha vida. Que eu ia construir a minha vida através do mercado imobiliário. E eu não estava errado, né? Hoje, nós estamos aí praticamente... eu tô quase 15 anos no mercado, né? E trago pra mim, né? Que foi muito importante a escola, né? Da vida, o aprendizado. Porque eu nunca queimei etapa. Eu sempre digo isso. Então, eu comecei no Office Boy, eu entendi o que eu estava fazendo, pra que eu estava sendo contratado. Depois, eu fui pra área da recepção, na área de atender o cliente. Quem é você? O que eu posso fazer? Sempre levei a sério a vida, né? Então, isso é um aspecto que eu acho que é positivo pra que a gente vá pra frente. Pedro, mas assim, o que... você era muito jovem, quando você teve um clique na sua cabeça, não sei se isso foi nascendo, né? O que vem à cabeça quando você decide montar o teu negócio? Você estava trabalhando com os professores, como você falou. Isso. De repente, você fala, opa, vou montar o meu negócio, a minha imobiliária, né? O que que veio naquele momento à sua cabeça e quais foram os principais desafios aí nesse início? É, doutor, eu falo o seguinte, os cabelos brancos já estão aparecendo. Então, assim, a trajetória, né, até chegar hoje, Provenção Imóveis, nós estamos quase 10 anos de empresa já, durou, né, até aqui, porque a gente foi bastante resiliente, persistente, eu acho que a gente precisa ser resiliente com tudo que a gente faz, né? A gente traz propósitos pra nossa vida e a gente precisa ir afim com isso. Então, o que que aconteceu? Eu tinha acabado de casar, né, em 2012, né? E aí, aquela situação toda, o mercado ainda estava, né, bastante competitivo, bastante aquecido em 2012. E 2013, depois 2014, 15, até 17, a gente teve a crise, né, política social, a gente sabe disso. Mas aquele período de 2012, eu já tinha praticamente aí uns 5, 6 anos de profissão, sabendo como funcionava, né, sabendo como que o mercado, né, era próspero e reagia, aí minha esposa me deu, né, grande força. Eu sempre falava pra ela, olha, eu tenho vontade de ter alguma coisa, eu tenho vontade de montar alguma coisa, eu tenho vontade, né, de ajudar mais, né, abrir mais o leque da minha vida nesse sentido. Chegou um momento que, naturalmente, esse dia chega, de você começar a pensar no teu negócio. E esse dia chegou, assim, muito rápido, né? Então, assim, nós pensamos, calculamos, colocamos na ponta do lápis o que que, né, teria que ser feito, o que que precisava. Dá um friozinho na barriga, não, tá? Até hoje. Até hoje. E aí, né, com muita, né, eu costumo dizer, né, que a gente é evangélico, a gente ora, a gente busca Deus e busca entender primeiro, né, o mercado. A gente não, a gente, é, tem, a gente é sonho, mas não é alucinado, né, então a gente sonha e a gente coloca, né, um propósito de fazer. E aí, deu certo, né, a gente começou, né, com muito esforço, nós começamos uma empresa pequena, nós começamos, que era a empresa, pra você ter uma ideia, dentro da empresa em si, todos os móveis eram alugados. Olha isso, até os móveis. É, todos os móveis eram alugados. Eu aluguei um salão, né, com tudo dentro. Pra não dizer que eu não tinha nada, doutor, assim, né, começando, eu tinha um computador, eu tinha um notebook, né, que eu já tinha adquirido do meu trabalho. Mas começamos com a cara e a coragem, né, com a fé e a resiliência, que eu vou usar muito essa palavra, porque vem muita dificuldade, e vem muito pra bater na gente, pra fazer a gente parar. E você começou, se a gente for analisar, você falou que começou ali 2012, 2013, né? Sim. Num momento ali de transição, com a cidade ainda, pelo que eu lembro, já tinha recém-inaugurada a outra unidade da Eldorado, né, a UFN3 é todo vapor, mas a partir dali a UFN3 começa a desacelerar, né? Então, qual era o cenário no momento que você abriu e você pegou essa transição? Como é que foi? Então, o cenário, se a gente for olhar, né, o cenário que eu comecei, que eu iniciei as atividades da Brasileira Imóveis, era um cenário totalmente sugestivo pra não começar, né, pra não iniciar. A gente tinha quase saindo já do mercado, né, aquele boom que a gente teve em 2010 até 2013, e a gente já estava entrando, justamente como o senhor falou aí, né, numa situação que a empresa Eldorado já estava praticamente, né, finalizando a obra dela praticamente, em 2014 ela finalizou, mas a gente estava tendo um momento bem complicado, a gente tinha a questão do impeachment, a gente tinha a questão, né, social também, né, e também econômico, aonde a gente passou anos bem complexos, né, bem complicados aí, de 2013, quem é corretor de imóveis, quem é empresário, até mesmo um larga escala sabe. Aquele período, então, que você estava como funcionário, te deixou eufórico, animado, mas na hora que você foi montar, era um cenário que já começava a se desenhar com dificuldade. Era um outro Pedro que estava se levantando, né, um Pedro dono agora, a gente brinca, né, um Provenza no que estava iniciando as atividades, num momento diferente de quando fui funcionário, né. Então, assim, é bastante complexo. E aí eu digo para o senhor que realmente é luta, porque quando a gente começou, né, a queda no número de vendas também foi bastante, né, a gente teve aí móveis parados aí, até agora, no ano passado, 2020, a gente tinha imóveis aí de um, dois anos, né, na prateleira aí, né, para ser vendido, e isso fez com que... Mas isso me deu motivação para mim crescer, para mim ir para frente, sabe? A gente nunca pode voltar para trás. Então, isso me fez jogar para frente e trabalhar. Pedro, você, hoje, a Provenzano, ela, como você falou, está há 10 anos, mais ou menos? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos. A gente faz em 2023. Você atua com locação e compra e venda também, né? Hoje, quantas pessoas estão lá hoje, a equipe, mais ou menos? Hoje, nós estamos em quase 10 pessoas, né? Quase 10 pessoas, né? Hoje, nós temos aí uma divisão dentro da empresa, tanto da parte de locação quanto de venda. E eu vou perguntar justamente da venda, né? Como é que está esse mercado de compra e venda atualmente, né? E quais são os produtos mais procurados hoje? Justamente, doutor, é o seguinte, aí, esse ano... Eu vou falar, Fernando, você já fica atento aí, viu? O Fernando está com a reserva boa aí, já para investir. É, eu já deixei no jeito aí, Fernando. Dá a dica, já. No final do final aqui, a gente vai passar aí. Essa pergunta eu fiz para ele, vamos lá. É assim, ó, o mercado imobiliário, tá? A gente conversa, né, com N pessoas aí, né? Ele hoje é um mercado bastante, né, agressivo. É o momento, ele está agressivo. Ele, as vendas estão bastante, né? Deslanchou legal, é... Aquecido. É um mercado que hoje, é... Hoje, praticamente, nós não temos alguns produtos mais para vender, diferente do que nós conversamos em 2013, 2012. Então, tem tipo de imóvel que a pessoa chega para procurar e você fala que não tem. Já não temos mais para mostrar, né? Por exemplo. Hoje, por exemplo, o mercado, né, do verde e amarelo, ele é um mercado que já começa... A faltar produto. A faltar. Que é uma casa de dois quartos. Que é a casa de dois quartos, uma casa aí, na média, até de 60 metros quadrados. Ah, tá. Que engloba o antigo programa Minha Casa Minha Vida. E é um mercado que já começa a faltar, né? Por quê? Porque hoje encareceu, tá? Muitos lotes encareceram. Os imóveis, né, que a gente tinha aí baixas de preço, né, até dois anos atrás, hoje já estão elevando os preços, né? Então, nós temos dois fatores aí que estão... Por que o mercado está aquecido? Nós temos dois fatores, né, elevando aí essa situação. A primeira situação, tá, é a questão mesmo da própria pandemia. Nós estamos em pandemia ainda e eu me lembro que ano passado eu dei uma entrevista também falando sobre o mercado, né, o mercado imobiliário dentro da pandemia, né? Então, assim, foi bem sugestivo. Nós estávamos entrando em 2020 e eu disse, olha, o mercado tem tendência de crescer 10% até 20%, 30%, dependendo. E não foi para menos. 2021 superou, né, as vendas aí para qualquer corretor, empresário, sabe que a venda, a demanda foi muito alta. Mesmo, mesmo tanto os imóveis como o preço do material de construção subindo, talvez o fator taxa de juros baixa, que é um financiamento mais atrativo, não brecou as vendas. Não brecou as vendas. Justamente porque, como nós temos a questão da pandemia, que muitas pessoas, né, vieram a trabalhar hoje, a gente brinca que é o home office, né? Então, hoje o home office, ele virou um trabalho mesmo, é uma tendência aí para o futuro, né? É uma coisa que a gente já se pensa. Então, muitas pessoas em home office, muitas pessoas dentro dos seus lares, então fez com que a dona de casa, né, o pai de família visse que a casa era menor e precisava de um espaço maior, ou precisava ter uma sala para atender esse escritório, né, para que ele trabalhasse. E isso, né, são alguns detalhes. Infelizmente, né, alguns, elevou muito o número de divórcios, né, também o número de famílias, né, sendo geradas aí também foi constante, não parou, né, número de bebês. Quer dizer, a população continuou vivendo normal, né, só que teve um atrativo maior. As pessoas estão passando mais tempo em casa, né, as pessoas estão mais dentro de casa hoje. Então, hoje, tudo que você vai fazer, você está na palma da sua mão. Você consegue comprar, você consegue vender, você consegue pagar, né, você consegue negociar, existe, né, o senhor sabe, hoje, teleconferências, né, você faz hoje uma entrevista, você faz uma videoconferência dentro do tribunal, até pelo celular. Então, as pessoas começaram a passar mais tempo dentro dos imóveis. Esse é um ponto. O segundo ponto que fez com que elevasse o número de vendas e já começa a aquecer os valores, é porque, justamente, o que o senhor acabou de dizer, o material de construção subiu muito, né. Então, como tudo subiu, e não é só no Brasil, não é só na nossa cidade, é mundial, é a nível mundial, hoje você tem aí o ferro com quase 30%, 40% de elevação de valor, você tem o bloco, você tem o cimento, você tem os materiais básicos da construção muito caros, né, em vista do que era. Esse imóvel, desse perfil que você acabou de falar, é um que já está faltando. Tem algum outro setor que tem uma procura interessante também atualmente? O médio e o alto padrão. O médio e o alto padrão também, tá, é, começa... Casa em condomínio. Casa em condomínio, começa a ser sugestivo, tá, a procura de mais pessoas procurando imóveis prontos. A gente tinha uma tendência, antigamente, de dizer assim, é melhor construir do que comprar pronto. Isso é um jaguão que vai mudar. É melhor comprar pronto do que construir, em vista do que nós estamos no cenário econômico atual. Tá, então, como a elevação dos preços, como as pessoas passando mais tempo dentro de casa, fez com que o valor do material, né, pra ser construído, acaba sendo um pouco mais caro. Até 15%, dependendo, tá, na hora de você comprar o imóvel pronto. Então, como os imóveis prontos estão sendo um pouco mais em conta, tem a tendência hoje de sair muito mais. Nós vamos falar um pouquinho do papel do corretor nessa relação, tá, mas nós vamos falar isso depois do intervalo. R.C.N. Negócios Já às 11 da manhã, você fica por dentro das principais notícias de Três Lagoas e região, no TVC Agora, com o Rú de Vieira, transmitindo simultaneamente pela Rádio Cultura FM. O Esporte é Notícia no novo programa da TVC. R.C.N. Esportes com Israel Espíndola, ao meio-dia e meia. O seu fim de tarde é na companhia de Tati Simão. No Acaso é Sua, agora em novo horário, 5 da tarde. O Jornalismo Policial, agora está no horário nobre. As notícias da segurança pública, de maneira leve e descontraída. 5 e meia da tarde, no Pulseira de Prata. E tem muito mais. Entrevistas com grandes profissionais da medicina, no Viver Melhor, com o doutor Rodrigo Lopes. A gente conversa também com os formadores de opinião de Três Lagoas e região, no R.C.N. Negócios, com André Milton, todo sábado, às 11 da manhã. TVC HD Jornalismo, entretenimento e descontração do jeito que você gosta. Põe na TVC, muito mais de Três Lagoas, pra você. TVC HD Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Você tá presente na vida da gente. A gente agradece com muitos presentes. A promoção presente na sua vida está bombando. O grupo RCN já entregou 10 mil reais em dinheiro vivo. Só no último sorteio do Dia dos Pais, foram 2.500 reais divididos em 5 sorteios de 500 reais. Agora, no Dia do Cliente, tem mais 5 sorteios de 500 reais. É isso mesmo, dia 14 de setembro, tem mais 2.500 reais em dinheiro vivo. Pra você, cliente de Três Lagoas, que acredita no nosso comércio local. Para concorrer, compre nas empresas participantes e exija o seu cupom. Atacadão dos Sorvetes, Drogaria Sete Farma, Panorama Materiais de Construção, Kaká Variedades, Churrascaria Gramadão, Casa das Cores, Pet Shop, Cat Dog, Postos BR, Miquei e Paraty, Cerealista Apelição, MS Churrasqueiras, Depósito de Gás Avenida, The Best Açaí, Estoque Materiais de Construção, R.A. Hidráulica, Encantada Premium, Depósito de Madeiras Jatobá. Promoção presente na sua vida. Mais uma do grupo RCN. A gente está sempre presente. Presente na sua vida. RCN Negócios. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios, conversando com o Pedro Provenzano, da Imobiliária Provenzano. Pedro, a gente falava sobre a compra e venda, essa relação, né? O que que se espera, o que que as partes esperam de um corretor quando eles estão comprando e vendendo um imóvel? É só você achar um comprador para quem tem um imóvel e um vendedor para quem procura um imóvel, ou tem muito mais além disso? Muito mais, muito mais. Eu sempre digo o seguinte, o corretor de imóveis, ele é um dos profissionais mais completos do mercado. Então, ele precisa entender de mercado financeiro, ele precisa entender de valores. Ele não precisa ser especialista, mas ele precisa saber o que passa dentro do mercado rural, no agronegócio, no industriário. Então, o corretor, ele tem que ter ciência do que ele está fazendo. Primeira coisa, tá? Outra situação, nós somos pessoas e nós vendemos para pessoas. Nós negociamos, nós relacionamos com pessoas. Então, o corretor de imóveis, a primeira coisa que ele tem que saber, você não está falando com qualquer um. Então, analise quem é o teu cliente, saiba quem é o teu cliente, tanto de uma parte vendedora, quanto da parte compradora. Você precisa entender isso. Primeira situação. Segunda coisa, se você já entendeu quem é o seu cliente, você precisa saber o que o seu cliente pode comprar. O que o seu cliente, quanto o seu cliente pode vender. O que pode ser feito nesse imóvel para melhorar ele, para sair à venda. Então, o corretor, ele precisa, isso é uma consultoria, ele precisa dar essas diretrizes para a pessoa, saber o que ela vai fazer, saber o que ela está adquirindo. Outra situação, você não está vendendo, eu sempre ouvi isso de um corretor muito famoso da cidade, e admiro muito. Você não está vendendo, não menosprezando outras profissões, jamais, você não está vendendo uma caneca, você não está vendendo uma roupa, você não está vendendo um sapato. Você vende patrimônio. O que é patrimônio? É onde você vai ter um legado, vai ser um lar, é a família sua. É onde você, a briga... Às vezes você reservou a boa parte do seu trabalho, da sua vida para esse momento. Para esse momento. Então, assim, saiba o que você está fazendo. A gente tem hoje, de entradas de corretores no mercado, novos profissionais, muito o número de novos colegas que estão entrando. Hoje o Cresce, eu sou delegado do Cresce também, sou delegado setorial, e nós temos a média aí, por mês, de entrar em torno de 300 a 400 corretores novos no mercado. Então, a esse corretor já experiente, a esse corretor que está iniciando, eu sempre vou dizer, você está vendendo para pessoas. Tenha cuidado, tenha carinho do relacionamento que você está criando com essa pessoa. Porque vender não é apenas vender, vender é uma arte. E para ser uma arte, você precisa criar uma ponte com esse cliente. Esse cliente acaba tendo confiança. Eu tenho clientes, doutor André, que quando vai comprar alguma coisa, ele me liga. Quando ele vai vender alguma coisa, ele também me dá um alô. Por quê? Porque o corretor, né? Ele está numa posição de passar a informação do que realmente ele vai fazer, para ele não ter prejuízo. Até porque a pessoa que vai ter o dom também, de fazer essa intermediação e essa ponte, que às vezes as partes conversando diretamente, uma palavra mal usada, se eu desvalorizo o imóvel do outro, às vezes o negócio não vai para frente por conta disso. Você acaba tendo prejuízo. E uma outra palavra que tem que nortear a vida do corretor, empatia. Você precisa se colocar no lugar desse cliente. Qual é o poder de aquisição do seu cliente? Ah, ele pode comprar X. Então, você venda X para ele. Não mostre, né? Vamos brincar aí, Iberson. Mostre para ele o que ele realmente pode, a capacidade dele. Intermedir, doutor. Intermediação de imóveis não é só assinar um documento. Vai muito além disso. A gente acaba virando psicólogo, com todo respeito, todo carinho. A gente acaba ouvindo os problemas da pessoa. A gente acaba sentando e demonstrando a lei. Você precisa estar corroborado pela lei. Você precisa entender a lei. Você precisa saber. É um pouco do direito imobiliário. Você tem que ter noção. Você não precisa ser formado. Como o senhor é formado em direito. E tem o uso e o manuseio disso muito bem feito. Mas assim, a gente precisa ter noção do que está fazendo. Sim, lógico. E locação? Está aquecido? Quais são aí os perfis mais procurados também? É comercial? São condomínios? Você me fala da locação. Locação, também, na mesma proporção da venda, bastante aquecido. Então, 2021. Mercado imobiliário, quando alguém fala, bastante aquecido. A expressão que se usou no país, na locação, aquecido. Na venda, aquecido. Então, assim, a gente tem um mercado bastante promissor. E aí, a locação tem um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui claro. Que já está sendo algo que meus colegas aí que devem estar assistindo vão concordar comigo. De algo que está sendo hoje difícil para nós. É uma situação de um desafio para a gente. Porque a locação, principalmente comercial e de médio a alto padrão, ela quase hoje não existe no mercado. De tanto que foi a demanda dos anos de 2020 agora, para 2021. E é um mercado bastante promissor. Pessoas que têm feito hoje casas em condomínios fechados, para locação, ele não fica esse imóvel 15, 30 dias. É muito rápido. A facilidade da locação. Então, hoje, imóveis, tanto para venda quanto locação, principalmente na questão comercial e principalmente na parte médio e alto padrão, ele está hoje tendo uma alta procura. É um mercado que tem deslanchado. E tem investidor que prefere o imóvel comercial do que o residencial para alugar. Sim. Por que isso, Pedro? Porque o imóvel comercial, ele tem alguns fatores muito positivos. que não é somente na questão de valores, mas também na questão do relacionamento com esse locatário. Por exemplo, um salão comercial hoje, você evita muitos problemas em questão de manutenção, em questão de relação de valores, que propriamente você tem a rentabilidade do locatário. Ele consegue manter o valor do aluguel, ele consegue fazer uma renovação. Então, esses detalhes são positivos na hora de uma pessoa construir um barracão, por exemplo. Na hora da pessoa construir uma sala menor, um prédio comercial. Então, a tendência hoje do comércio é isso. Ela evita um pouco mais da manutenção. Então, uma pessoa que tem uma casa, locador, senhor locador, vamos brincar com o senhor locador, ele tem uma rentabilidade, mas ele precisa fazer uma manutenção constante. E, às vezes, a manutenção, né, que de três em três meses, o inquilino está ligando, olha, estourou um cano, olha, fez isso, olha, aconteceu aquilo. Ou quem está no imóvel comercial, ele não pode esperar, porque é a vitrine dele, né? Ele não pode esperar, é a vitrine dele, é a exposição do trabalho dele. Aí, ele acaba cuidando melhor do imóvel também. Ele acaba cuidando melhor do imóvel. Ele acaba tendo a rentabilidade e ele consegue, com todo esse valor adquirido, ele consegue manter o imóvel. A gente acabou não falando num ponto aqui no início, né? A importância não só das pessoas que te guiaram, todos os seus professores, mas da família também, né? Sim. E, ao vivo aqui, nós acabamos de receber o... A Isadora está dizendo oi, papai. Ah, minha lindeza. Oh, meu Deus. Eu saí de lá, né, agora há pouco, e ela chorando, porque ela queria ir para a casa da amiguinha. Eu falei, filho, eu preciso de uma entrevista, mas aí o papai volta. Nós vamos sair juntos. É o meu bem maior. Tudo isso, a gente... É o que faz a gente... É o que faz. Essa resiliência que você falou, né, Pedro? É o que faz eu estar aqui, é o que faz eu levantar todos os dias cedo, né? Ir para a batalha. Eu amo vocês. Amo minhas duas meninas. Eu tenho a Isabela e a Isadora, né? Eu digo que é as meninas que vão me infartar no sentido bênção, né? Não no sentido mal. Porque cada dia eu aprendo com elas, né? E faço parte da vida dela. Sou aquele pai que levanta, tem que levar no médico, né? Tem que levar para tomar vacina. Eu participo, né? Para a escola, fazer a tarefa. Eu gosto disso, entendeu? Que gostoso, que gostoso. E minha esposa, né? Que também é minha sócia, sócia da Provenzano Imóveis, a Aline Provenzano. Uma benção na minha vida. Justamente a Provenzano iniciou na mente dela. Olha só. Deu um start lá. E aí? Vamos criar a empresa? Vamos. Eu sempre quis criar alguma coisa. Ah, vamos fazer então, ué. Porque a esposa ou o marido, muitas vezes, nos negócios, é um que empurra o outro, né? Eu comecei, não, mas eu não tenho condições. Não, mas olha o mercado. Porque muita gente não gosta de trabalhar junto, né? Mas tem casos de sucesso. Eu vou ir para quase 10 anos. Eu estou conseguindo. E ela também. Entendeu? Então, assim, e ela me motivou e me motiva até hoje, né? Minha família em comum. Eu tenho uma mãe que está ali sempre presente também. Um pai, sogro. E se eu for falar de toda a família... Então, já mando o meu abraço para a Aline, para a Isadora e para a Isabela também. Será dado. Será dado. Ó, eu já vi corretores que preferem só fazer a intermediação da alocação. Ou seja, eu quero alugar um imóvel e eu tenho uma carteira de pessoas que querem alugar também esse imóvel. Ou aproxima as partes. Ó, tem esse imóvel para te oferecer. Pronto, fecha a alocação. Mas não faz a administração. Ou seja, não segue na relação entre inquilino e proprietário depois. Eu imagino porque é uma relação trabalhosa. Não é fácil esse relacionamento, né? Qual que é o principal papel da imobiliária nesse relacionamento? Essa situação do corretor, do colega que inicia um trabalho de locação, né? E aí é um trabalho também da mesma forma que vai ser feito a administração. Porque uma coisa é você alugar e outra é você administrar, né? Os dois dependem e demandam da mesma... Mesmo esforço, mesmo trabalho, né? Exige do profissional. Deve ter aquilo, né? Sábado à noite, Pedro, quebou meu cano. Muito. Muito. Mas a gente vai administrando legal, né? E para gerenciar tudo isso, né? Eu sempre digo uma coisa. É uma palavra que eu levo também comigo, né? E eu sempre falo isso para os meus clientes. E todas as vezes que eu sou ouvido por esse cliente, depois ele fala, olha, obrigado, porque é por aí mesmo o caminho. Então, assim, a gente tem que ter sempre o bom senso, né? A relação de locador e locatário, ela é um pouco mais delicada e complexa do que a venda. A venda você faz, né? A intermediação, negocia, tira todas as dúvidas, faz todos os detalhes, né? Da parte vendedora, da parte compradora e da parte em si da empresa que está intermediando. E ali eles vão para frente, né? Recebe a chave, a nova família, ali você faz um novo lar. E os problemas que vão se achando, a pessoa vai se cumprindo. Salvo em questão de construtora, que ela dá a garantia até 5 anos. Mas o papel do corretor termina na realização do negócio. Termina na realização do negócio. Agora, a questão da alocação vai muito além, né? A função do corretor de imóveis vai terminar na hora que ele aluga o imóvel, entrega a chave, depois de feito vistoria, depois de feito contratos, acordos. Ali termina a relação do corretor, se ele não for administrar. Então, dali para frente... Ele ganha a chave, o contrato, seja feliz. Seja feliz, né? Agora, o corretor vai administrar, a empresa vai administrar, a Provenzano vai administrar. Aí, a gente, né? É praticamente que a gente se torna parte do negócio, né? A gente se torna da família mesmo, né? A gente é englobado nas situações. Porque surge uma situação de um telhado que teve um problema lá, uma cumieira que, às vezes, deu uma trinca, choveu. Quando chove, né? Eu brinco que é o dia do meu karma. Porque quando chove, a gente recebe muita ligação, né? Principalmente em Três de Agosto, que é uma região muito seca, né? E quando vem aquela chuva, vem aquelas chuvas pesadas, né? E essas chuvas, elas não vêm de qualquer jeito. Elas vêm com ventania, aquilo quebra a telha, enfim. Então, assim, são alguns problemas que vão surgindo. Qual é a função da empresa? Qual é a função do corretor de imóveis nesse sentido? É intermediar, né? Com bom senso. Olha, o que aconteceu aqui? Molhou a sua casa por quê? Ah, porque estelhou a telha. Olha, isso não é uma obrigação do locador. O senhor é o locador, eu só estou comunicando ao senhor. Houve um problema lá, ele vai corrigir, né? E a pessoa fica feliz nas duas partes. Não, destelhou porque estava solto a massa, o parafuso que não foi feito. Há uma análise, tem que ser feita uma análise, um profissional. Não é só a nossa fala, né? Para corroborar a situação, você precisa, né? Elencar o que você vai estar dizendo. Você precisa trazer a nota do... Eu sempre digo assim, é o seguinte, leve para o locador o problema e a solução ao mesmo tempo. Mas muitas vezes eu imagino que você tem que acabar funcionando meio que como um árbitro, um juiz. Porque apesar de ficar... Você fica apertando. É, porque apesar de ficar a impressão que você tem lado, ou seja, que você está pelo locador, quem te procurou foi o locatário, né? E tem hora que você tem que decidir, falar, opa, peraí, quem tem razão aqui é o fulano e você tenta convencer e chamar o bom senso do outro lado. Sim, sim. Justamente porque o senhor usou uma expressão legal. A gente é um juiz, um árbitro, né? Nesse jogo, nesse bolão. Então, assim, qual é a tendência do corretor? Entender qual lado está errado, né? E qual lado precisa ser corrigido. Entendeu isso? Viu qual lado tem que ser feita a correção? Então vá de encontro com o problema, né? E traga a solução. No sentido de, olha, senhor locador, isso aqui é uma questão do senhor estrutural. Traga a lei. Traga um profissional que fez um orçamento. Porque muitas vezes, não só a gente, por que o locador paga a gente? Vamos ser sinceros. Ele paga a gente para evitar problema. Ele paga a gente para ele não receber a ligação da meia-noite. É verdade. Ele vai receber nós, né? Então, eu não vou chegar no locador, ó, eu recebi assim, tá aqui. Eu vou chegar nele, senhor locador, aconteceu isso, isso. Eu vou lá, eu vou saber os fatos. Eu tenho um funcionário expressivo para isso. É isso que o teu cliente te espera, né? É isso que o meu cliente te espera. Pandemia, quando foi decretada, quando começou e tal, aquele frio na barriga que deu lá no começo, deu também? Ou você tinha alguma pista de que o mercado poderia continuar bom? O que você imaginou e como é que foi de verdade? O primeiro, assim, olha, como disse, um profissional do mercado imobiliário, que é um profissional liberal, ele tem que estar, né, interagindo, né, no comum todo. Ele tem que saber o que está acontecendo na economia, ele tem que saber de notícia, ele tem que estar por dentro, né? E a primeira situação que me chamou a atenção, né, em relação à pandemia, quando veio, foi o mercado do agronegócio. Porque o agronegócio, né, disparou. A rouba do boi subiu, né, a gente vê aí... Ela já vinha de alta no fim da pandemia, antes da pandemia, por conta de uma gripe suína na Ásia, e aí ela já emendou a pandemia. Já emendou na pandemia. E a... quase não, dobrou a rouba do boi, né, a saca do arroz, a saca do milho. Então, assim, e você percebeu que a exportação foi muito. E também a importação do mercado nacional. Então, peraí, por quê? O que acontece? O que está favorecendo? O consumo, né? E é justamente o que, às vezes, vai gerar lá nas tabelinhas, naqueles índices que vão nortear a vida da gente. NPC, NPCA, IGPM, a taxa Selic. Então, esses pontos que foram aparecendo, principalmente no agronegócio e no mercado do industriário, já chamou a minha atenção. Falei, opa, então o mercado imobiliário também vai ser bacana. O mercado imobiliário também vai ser legal. Apesar de todo esse... o mundo se fechando, todo mundo parando, você imaginou que ia... Eu imaginei que na crise havia uma grande oportunidade. Houve uma crise? Houve. Para alguns pequenos comércios, né? Alguns por, vamos lá, determinadas decisões governamentais. Mas, de um modo geral, todas as esferas cresceram. Você não pode falar que caiu, né? Posso concordar com o restaurante, o dono do hotel, né? Que foi mais afligido por isso. Ou o dono de uma empresa que mexe com eventos. Então, assim, mas no geral, quem mexe hoje, né? As grandes bases que sustentam o mercado, ela cresceu. Ela cresceu. Então, isso fez com que eu entendesse o seguinte. Olha, vai ser bacana. E outra, não só por isso. Eu não tirei uma coisa da minha cabeça. Eu sempre estou em movimento. O retorno de imóveis sempre está em movimento. Tem que estar antenado, né? Tem que estar ligado, tem que estudar, né? Pedro, o que a gente pode esperar aí de novas oportunidades? Como é que é o teu otimismo? Como é que você está pensando? O que vem para nós aí, principalmente para o teu setor? Eu acredito que agora, ao fim da área desse semestre, e também para 2022, ainda será bastante aquecido. Por que ainda será bastante aquecido? Por que ainda terá bastante oportunidades? O mercado, ele ainda demanda muito, né? Muitas pessoas estão à procura do seu imóvel, da sua casa nova, né? A gente até brinca, né? Para casar você pode pensar numa casa, mas para separar você não pode. Você tem que ter uma casa. Então, assim, uma situação, por exemplo, o fator sociocultural, o fator sociofamiliar, a gente, eu estou dizendo aqui, a gente teve muita demanda, né? Tanto de quem casou, quem não casou, quem formou uma nova família, e isso fez com que aquecesse. Então, o déficit habitacional ainda é muito alto no Brasil. E nós, por sermos uma nação que ainda está em construção aí, né? Para chegar em primeiro mundo, eu acredito nisso, eu creio nessa situação. Nós temos aí muito espaço para crescer. Nós temos muitas áreas para serem adquiridas, nós temos muitas empresas com vontade de investir. Hoje, as empresas, por exemplo, as construtoras, as incorporadoras, elas já estão tirando dos papéis os sonhos delas. Elas já estão levando isso já à frente. Então, você já vê grandes investimentos, não só na nossa cidade, mas no nosso estado em comum, geral. Então, eu acredito que pelo déficit habitacional, e também pela situação da elevação dos valores, na hora da construção, né? A pessoa precisa pensar duas, três vezes, tem de acrescer. Nós temos um ótimo cenário, então. Nós temos um ótimo cenário. Nós temos um ótimo cenário. Pedro, obrigado pelo bate-papo. Eu falei para você que a gente nem ia sentir. Ia passar rápido. Verdade. Quando o papo é bom, é assim. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado por estar aqui comigo e trazendo aí um pouco da tua história e a tua visão aí no mercado tão promissor. Verdade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Agradeço a toda a equipe aqui da RCN. Estou muito à vontade, né? Costumo falar que eu brinco muito, converso muito, mas quem me conhece sabe que sou uma pessoa bastante simples, bastante comunicativa e gosto de gente. Então, é por isso que a gente, quando recebeu o convite, fiquei bastante honrado. Obrigado. Obrigado. O nosso RCN Negócios fica por aqui. Eu espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá.